Essa noite teremos o aniversário de 25 anos do RAW. Olá, integrantes do universo WWE, sou Margot Faro ao lado de Roberto Figueroa. Nesta grande festa, o Roman Reigns defenderá o título intercontinental contra a Demi. Depois de vários ataques do Miz nas últimas semanas, desde o retorno, lógico, focado em Roman Reigns, que é o campeão intercontinental. Hoje, o Miz tem a chance de recuperar o seu título e, principalmente nesta festa de 25 anos, ele gosta de dar espetáculo. Hoje, eu acho que o Miz leva essa. O primeiro Royal Rumble feminino acontecerá domingo na Filadélfia, mas essa noite conheceremos mais algumas participantes, Roberto. É, porque falta muita gente ainda para se inscrever no Royal Rumble. São 30 mulheres que vão participar deste Royal Rumble histórico na Filadélfia. Mal posso esperar, aliás, esta semana é cheia de surpresas. E a velha guarda da WWE retorna para a grande festa do Monday Night Raw. Uma festa inesquecível que estamos preparando para vocês esta noite. Nós vamos estar aqui na narração. Vamos torcer para que tudo dê certo e todos possam ver esta festa maravilhosa. E aí, WWE? Envie as suas perguntas para a gente. Abaixo do posto. Você pergunta e a gente responde hoje no RAW. Você está convidado a comprar a festa de 25 anos no RAW. Daqui a pouco, no Fox Sports.